Deputado Cássio, nosso amigo do Pará. Deputado Joaquim Passarinho, um grande amigo que, como ele disse aqui no início da fala, nós fazemos verdadeiras amizades na política, o Joaquim é um desses, ele, a sua esposa, a Nádia. Eu conheci o deputado Júnior, perdão, Joaquim Passarinho, lá na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Meu primeiro mandato, acho que era o quarto ou quinto dele, e eu reparava que ele sempre usava na lapela a Santinha de Nazaré a vida inteira, sendo um devoto e trouxe para cá para o Congresso toda essa dedicação a ele e a Nossa Senhora, inclusive articulando, trabalhando, se envolvendo na vinda da imagem e dos representantes religiosos. Por isso, o deputado Joaquim merece todos os nossos aplausos e a nossa gratidão por trazer a imagem de Nossa Senhora e nos abençoar. E eu quero também aqui manifestar a minha alegria de, junto com o deputado Joaquim, ser autor de um projeto de lei, eu e o deputado Joaquim, inclusive estou com ele aqui em mãos, que é o projeto de lei número 1973 de 2019, que inclui no calendário turístico oficial o Sírio de Nazaré, no município de Belém, no Estado do Pará. É o calendário oficial do governo federal. Já foi aprovado na Comissão de Cultura e Turismo da nossa Câmara e agora está na CCJ, esperando ser pautado para aprovação. Em seguida, esse projeto sendo enviado aos órgãos federais, isso vai estimular que as empresas de turismo no Brasil coloquem no seu calendário, tenham incentivos na divulgação de pacotes turísticos para a nossa capital, em Belém do Pará. Então, esse projeto que diz aqui, inclusive, o Sírio de Nazaré, compreende as seguintes manifestações. São 12 manifestações, com todo o período, que eu não vou ler para não tomar muito tempo, que começa com o traslado e termina no Recírio. Então, esse projeto tramita e eu tenho muito orgulho, junto com o deputado Joaquim Passarini, ter apresentado esse projeto, que logo, logo espero ser sancionado pelo presidente e estimular ainda mais esse evento tão importante para o Brasil. Já foi, em 2014, colocado como patrimônio cultural e material pelo IFAM e, em 2013, pela Unesco. E, no Brasil, só existem quatro eventos como esse que foram reconhecidos. E o Sírio de Nazaré é um deles e que orgulha muito nós, paraenses, ao povo católico e ao povo brasileiro, com toda certeza. Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos que vieram aqui na mesa e parabenizar, mais uma vez, o deputado Joaquim Passarini pela brilhante organização e pelo seu empenho. Obrigado, deputado Cássio, um amigo, realmente, desse que a gente faz na política.